Tudo começou quando a vítima, que não teve a identidade divulgada, procurou sua tia para relatar um sonho muito diferente. Esse jovem chegou com a tia dele e disse o seguinte, Tia, hoje eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que um homem tirava minha roupa e por trás de mim me estuprava. A tia desse garoto então entrou em desespero e decidiu tirar a prova dos nove para descobrir se isso era apenas um sonho ou uma realidade. Este senhor cometeu sim um abuso sexual contra a vítima, onde a vítima era estuprada e a mesma não tinha naquele momento a capacidade de discernir o que era certo e o que era errado, o que caracteriza assim o estupro de vulnerável. Esses estupros aconteciam no momento em que o autor ficava sozinho com a vítima, já que ela não conseguia discernir, ela não gritava, não mantinha, não fazia, não tinha nenhuma reação, o autor se aproveitava desses momentos em que estavam sozinhos dentro da residência e praticava os atos de violência sexual contra a vítima. Agora esse idoso taradão vai responder por esse crime atrás das grades. E eu não preciso nem comentar o que acontece com o famoso Jack no presídio.